Muito bem, hoje está acontecendo aqui na Associação Comercial e Industrial de Ipameri o lançamento do Plano Safra 2024-2025, evento este realizado pela Rural Cred em parceria com alguns parceiros aqui que serão citados pelo Igor no qual a gente vai conversar aqui agora para saber qual é a intenção que está sendo realizado esse evento. Muito obrigado, Andriele, e a TV Ipameri por estar aqui presente. O Plano Safra, todo ano o governo destina uma parte de recursos junto com as cooperativas e bancos para atender os produtores rurais e empresas rurais. Nós estamos aqui hoje fazendo, foi até coincidência que o governo também selecionou o dia de hoje também para fazer o lançamento oficial e nós vamos aqui apresentar o que vai ser definido, as linhas. Nós temos a parceria aqui com a Sala do Empreendedor que também irá apresentar as linhas da Goiás Fomento. Estarei aqui presente também ajudando com o Carlos e também terá um gerente do agro da Goiás Fomento que está aqui. Além disso também estamos contando com as demais instituições de crédito que estão presentes aqui no evento. Bacana, lembrando que o papel da Rural Cred também é estreitar esse relacionamento, né Ivo? Isso, nós temos que estreitar o relacionamento com o produtor rural, trazendo informação e também uma prestação de serviço qualificada e bem, né, conseguindo atender ainda mais os produtores com a maior informação possível. Além disso também é importante ressaltar que hoje nós estamos com, é, iremos apresentar as linhas também com a parceria do SEBRAE que é de incentivo a fazer o georreferenciamento das propriedades com até 100 hectares. O SEBRAE, ele subsidia até 70%. Que bacana. Igor, e qual que será aí a programação? Como é que está previsto o evento? Está previsto o evento para nós começarmos já com apresentação e apresentando as demais lideranças presentes, né? Cada um tendo um momento para falar com o pessoal das cooperativas e bancos também presentes aqui. Além disso, estamos contando também com o gerente do agro da Goiás Fomento, que irá apresentar a linha da Goiás Fomento. E também iremos apresentar a questão do georreferenciamento de propriedades, que nós iremos apresentar. Ao término teremos um grande arroz carreteiro para todos os presentes. Aqui nós estamos recebendo várias instituições e aqui está um dos representantes da Goiás Fomento, a instituição que participa aqui também e que oferece linhas de crédito para o agronegócio. Eu vou falar aqui com o Wagner, que vai explicar um pouco mais como funcionam essas linhas e como é que está sendo participar desse evento. Então, eu represento a Goiás Fomento, né? Eu sou engenheiro agrônomo, analista de viabilidade técnica, econômica e financeira dos projetos. A Goiás Fomento, para quem não conhece, é uma agência de fomento do estado de Goiás. É o único banco do estado de Goiás, né? E o intuito é financiar as atividades no que hoje, no caso, atividade rural, né? Nós temos a linha de crédito do FCO, que é uma linha de repasse do Fundo Constitucional do Centro-Oeste. E temos a linha do produtor empreendedor, né? O FCO é uma linha de crédito que tem uma carência maior, um prazo maior, um juro que varia de 7,32% até 9,05%, com carência de até 5 anos e o prazo total de até 15 anos. No caso, também, o produtor empreendedor é uma linha de crédito subsidiada pelo governo do estado, é uma linha própria, né? São 12 meses para pagar, 12 meses de carência, com mais 36 meses, totalizando 48 meses para pagar, um juro de 0,5% ao mês. Então, um juro que totaliza ao ano 6%. Esse juro é menor do que a inflação, por exemplo, né? Então, é um juro subsidiado para não sufocar o produtor, para realmente estar apoiando ele ali na sua atividade, né? E agora nós estamos aqui com o Carlão, da Sala do Empreendedor, que vai falar um pouquinho para a gente qual que é o papel da Sala do Empreendedor nesse evento que está sendo realizado aqui em parceria com a Rural Credit. Boa noite, né? A gente ganha satisfação estar aqui hoje participando desse evento a Sala do Empreendedor em parceria com a Rural Credit, né? Com a Goiás Fomento, Sebrae, Prefeitura Municipal, onde a gente tem uma grande parceria em, pelo mesmo objetivo, estar ajudando, buscando as empresas, pessoas jurídicas, né? E também na oportunidade de trazer o Empreendedor Rural, principalmente o pequeno, né? Onde a gente tem um crédito para oferecer para eles, com a parceria da Goiás Fomento. Então, assim, é com grande satisfação estar aqui em parceria com a Rural Credit, juntamente com a Sala do Empreendedor. E assim que a gente possa estar fomentando, né? Desenvolvimento, um pouquinho, principalmente do produtor e empreendedor, o pequenininho, a gente poder estar perto deles e poder fomentar eles também, né? Com o crédito hoje que a gente tem, juntamente com a Goiás Fomento. Agora nós estamos aqui com o Prefeito Municipal, Jânio Pacheco, que está participando aqui nessa ocasião desse evento de fomento ao agronegócio. E vamos saber do Prefeito qual a importância de parcerias como essa. Seja bem-vindo à TV Pameril. André, boa noite, primeiramente. É um prazer poder estar aqui, né? Na associação comercial, onde esse grande evento aqui, através do SEBRAE, né? Juntamente com o Igor, esse grande agrônomo, né? Quem vem destacando em Pameril. Com certeza a parceria da Prefeitura Municipal de Pameril, Goiás Fomento, né? E eu tenho certeza que vem, quem vai ganhar com isso é o produtor rural da nossa cidade de Pameril. E aí